Primeiro dia do inverno, bem calorzinho aqui por Oswaldo Cruz, a previsão para esta quarta-feira é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, também sem nuvens, amanhã mínima de 19 e a máxima de 30 graus, previsão do Instituto Climatempo aqui para Oswaldo Cruz. Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista, só vem. Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto, só vem. Usamos tecnologia de ponta e materiais importados, só vem. Meu tratamento foi rápido e sem dor, só vem. Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, está esperando o quê? Comece já o seu tratamento, só vem. E você, está esperando o quê? Comece já o seu tratamento, só vem.